Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Pessoal, hoje nós estamos aqui iniciando mais um plantio. Hoje é só frutas exóticas, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente foi lá em Goiás, lá em Morrinhos, na casa da Cidinha, do amigo nosso, da Cidinha e o Charles, o esposo dela. Inclusive eu quero desde já agradecer a eles pela recepção. Nossa, nós ficamos assim, como é que se diz, meu Deus? Não sei nem falar como, lisonjeado, não sei nem com o carinho deles com a gente. Então eu quero agradecer isso a eles e dizer que nós estamos esperando eles aqui também. Charles e Cidinha, ó, vocês estão intimados a vir aqui em casa, viu? Nós estamos aguardando vocês, a visita de vocês, tá? Gente, o Charles e a Cidinha, eles têm lá uns pavões que é a coisa mais linda do mundo, tá? O pavão deles, vocês vão lá no Facebook, é Pavão Goiás, né, meu irmão? É, Pavão Goiás, vocês vão ver lá, acompanha lá, você que gosta de aves exóticas, o Charles tem tudo lá. Tem no meu canal, amor. No canal da Fran, a Fran mostra também, né? Eu mostrei o viveiro deles, né? Isso, além de aves, as frutas, eles gostam de tudo, tudo quanto é coisa exótica. Diferente. Diferente. Inclusive eles me deram essa muda aqui, que é uma muda de tâmara egípcia. Gente, isso aqui é muito caro, uma muda dessa aqui. Então, isso aqui foi um presentão e eu estava cuidando dela direitinho. Faz dias que eu estou com ela ali, que a gente chegou e eu não havia plantado ainda. E eu vou estar mostrando, eu vou estar abrindo a cova ali e vou estar plantando ela com todo carinho, porque essa aqui é a daqui do meu coração. Essa aqui eu vou plantar ela com todo carinho, tá? E eu vou estar mostrando para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vem só, olha. Já cortei aqui o vaso. Tirei ela, tá vendo? Agora eu vou jogar ela na cova. Acabadinha aqui, já cavei. Chega mais próximo aqui, Fran. Tirei ela, tá vendo? Tirei ela, tá vendo? Tchau, tchau. E a Fran deixou plantar no meio do jardim dela. Que tal? E ela não reclamou, gente. Estou encabulado. É porque essa planta é rara, gente. É 100 anos para ela frutificar. 100 anos. Nossos netos, né, amor? Seus meninos. Ai, amor, meu pai dizia isso. Quando meu pai fez aquele pomar lá, que eram os netos. Hoje é os netos dele que estão comendo lá. O pomar, aquelas frutas do pomar. Ela passa muito rápido, amor. 100 anos, tu vai ver que está bem aí. Tante de raiz. Ela estava doida para sair de dentro do vaso. Mas que benção, né? Quero agradecer aqui a Cidinha. Que tenham ela como irmã. Não vou dizer nem mãe. Porque nós pareciamos ter a mesma idade, né, amor? Oh, mas foi tão bom lá. Meu Deus do céu. Que Deus abençoe a vida dela, do Charles. E que a gente está com saudade e doido para voltar lá novamente. E prepara que não vai demorar muito, não. É. Amor, depois a gente tira mais um pouco da grama aí ao redor para não interferir, né? Pessoal, e aqui vamos com mais algumas raridades, tá? Nós vamos mostrar aqui para vocês. Essa aqui... Ô, amor, não deixa nem a bichinha cair. Vocês estão vendo essa aqui? Essa aqui é a planta milagrosa. Eu acho que eu já falei nela em uma ocasião aí para vocês. Essa frutinha... Ela dá uma frutinha pequenininha. Assim, meio amareladinha. Laranja, né? E essa fruta, a gente põe ela na boca. E mastiga e deixa assim uns 10, 5 minutinhos. E aí você pode tirar ela da boca. Você pode chupar um limão. Que ele está doce igual mel. Eu vou ver se tem um vídeo aqui e nós colocamos bem aqui para o pessoal ver. Gente... Ela comeu a metade. Olha, já fez efeito. Aí você põe... Você tira essa poupinha, degusta. Não engolhe por enquanto. Como que é o nome dessa frutinha? Miraculinha. 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 De mil... Deixa eu colocar para cá porque está dando... E aí, amor, não é docinha? A casca também. Olha lá os ganchos. Gente, o limão doce. Olha lá. Docinho esse limão. Amor, é docinho o limão. Tu chupou? Cara, que incrível. Não vai fazer o efeito ainda. Aqui, olha. Meu Deus. Ah, meu Deus. Fruta. Fruta. Não é o limão que é doce. Gente, não é o... E eu dizendo que o limão era doce. Não, não. Eu chupei a fruta que deixa o limão doce. A fruta. A fruta do milagre. Miraculinha. Gente, eu pasma. Tô chocada. Gente, é incrível. É uma hora, até uma hora mais ou menos. Você pode chupar. No período de uma hora, você pode chupar qualquer fruta ácida. Limão. Vinagre. Você pode pôr o vinagre na boca que ele fica docinho. É incrível, gente. E sem falar que ela tem muito poder medicinal, né, amor? Sim. E essas outras aí que também são raridade. Não, essa aí nós não sabemos o nome ainda. Ela não passa. Ou a goji berry, amor. Mostra aí as coisas. Olha só, gente. A goji berry. Isso aqui são plantas raras, gente. Isso aqui poucas pessoas tem no Brasil, tá? Esse aqui é a goji berry. E vocês estão vendo que ela já tá florando já, ó. Florando, amor. Vai dar fruta rapidão. Tanto que tá bonita. Essa aqui é a framboesa, né, amor? Essa aqui é a framboesa. Esse aqui é o gin. Girseng. Girseng. Tá vendo essas duas mudinhas? E esse aqui é o maracujazinho. De cestinha. De cestinha. Vai ficar lindo. Vamos pra ele liberar na cerca. Vamos embora. Vamos lá? Vamos embora que a chuva tá pendurada. É trem pro dia inteiro. É. Vou lá pilotando o meu carro porque aqui eu tenho habilitação pra ele. Solta. Tu só sabe pilotar esse carrinho, né, amor? Sim. Gente, eu falei que a chuva ia cair. Tá chovendo e nós tá na chuva. De mil você tá vindo lá com as mudas. Já acabou aqui, ó. De mil você tá vindo lá. De mil você tá vindo lá. De mil você tá vindo lá. Esse aí está no puro substrato, amor. É um maracujázinho de cesta, gente, uma delícia esse. E ali tem um gato carente. Pessoal, esse aqui é o Girsen, esse aqui já é as duas últimas mudas que a gente trouxe do carrinho para cá, então já plantamos todas e agora nós vamos mostrar aqui uma por uma. Mostra aí. O maracujá, fala o nome. Vamos aqui, esse é o Girsen, eu falei. Esse é o maracujázinho, gente, ó, tá vendo? Eu plantei ele perto da tela aqui das canas para ele subir, né? E aqui as galinhas não entram para comer. E aqui eu plantei o... Esqueci o nome. Framboesa. A framboesa. E esse aqui, gente, a gente está na dúvida, mas a gente acha que é o araçaboi. Aquele que tem lá na minha sogra, aquele amarelo lá. Pessoal, essa parte aqui a gente finalizou, foi essas que a gente levou ali, que mostrou para vocês, tá? Está tudo plantadinho, bonitinho. E quero pedir para você aí que não é inscrito no canal, que se inscreva, tá? Se vocês gostaram desse vídeo aí, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Um grande abraço para todos.